Bom dia, muito bom dia pra você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira. Prometo trazer muitas notícias, te deixar muito bem atualizado com todos os detalhes referentes ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Então eu peço apenas pra você fazer o seguinte, se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito, tem um botãozinho aqui embaixo, seja inscrito, coloca lá sua inscrição, é de graça, não custa nada. Do lado tem um sininho, você aciona ele, assim que a gente subir um vídeo você vai ser informado através do YouTube. E também deixa o like, é só clicar no curtir, não custa nada. Clica ali no curtir, ajuda bastante e também compartilhe. Copia o link, joga nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Marca a gente nas redes sociais, é o mesmo endereço no Facebook, no Twitter e também no Instagram. E nessa terça-feira trago algumas notícias referentes. Primeiro, lembrar que ontem no Bom Dia Gigante, você que não viu o card e está passando aqui em cima, eu trouxe a informação. Não, seria segunda-feira um dia decisivo para saber a permanência ou não de Germancano no Vasco. Bateu e valeu. No final da tarde, o Vasco fez um vídeo na Vasco TV e depois publicou em seu site a despedida do atacante argentino Germancano do Vasco. O Vasco terminou de vez as negociações para tentar a permanência do jogador para a próxima temporada. Germancano, que no Vasco fez 101 jogos, marcou 43 gols, deixou o torcedor, parte dos torcedores, com muita saudade desse jogador que não vai vestir a camisa do Vasco em 2022. O próprio jogador, após a conclusão da negociação, também publicou uma carta aberta ao vascaíno que você vê agora. Querida família vascaína, chegou a hora de dizer um até logo. A vocês e a esta grande instituição chamada Vasco da Gama. Não é uma situação fácil para mim, pois desde o primeiro momento em que coloquei os pés no Rio de Janeiro, vocês me acolheram e fizeram com que me sentisse como se estivesse voltando para casa. Serei eternamente grato. Gostaria de dizer alguns agradecimentos, a começar pela torcida, que me deu seu carinho incondicional. A todos desta grande e histórica instituição, presidentes, funcionários e médicos, que trabalharam incansavelmente lado a lado com a comissão técnica durante todos os dias em que estive aqui. Não posso deixar de me referir aos meus colegas de equipe. Não conseguimos atingir o nosso objetivo principal. Ficamos muito distante dele, mas trabalhamos incansavelmente para alcançá-lo. Quero dizer que lamento muito não termos conseguido recolocar o Vasco da Gama no seu devido lugar. Por fim, como não poderia ser diferente, volto a falar dessa torcida incrível, carinhosa, apaixonada e fiel. Só tenho palavras de agradecimento para ela. Deixo para todos um grande abraço e espero revê-los em breve. Estamos juntos. Germancano, 14. Mas será que a saída de Germancano será boa para o Vasco? Até porque o Vasco vai disputar uma Série B do ano que vem e, em princípio, não tem um artilheiro lá na frente. Vai ser boa? Não vai? O Vasco saiu perdendo ou saiu ganhando? Quem analisa é Jean Faísca. Conta pra gente, Jean. Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Olha, a saída do cano do Vasco representa o fim de uma era de um possível ídolo que estava aí se concretizando no Vasco. Infelizmente, os números do cano individualmente não compactuavam com os números do Vasco coletivamente. No seu primeiro ano aqui, o Vasco rebaixado no Campeonato Brasileiro e, no segundo ano, o Vasco não conseguiu o acesso. Dentro dos artilheiros do Vasco de toda a sua história, médias por gols alcançadas nos primeiros 100 jogos, o cano ficou na quinta colocação. É óbvio que são números expressivos. Agora, eu entendo também que, pelo salário que o cano recebia no Vasco e daí não é culpa dele, o Flávio trouxe a informação aí que, feita a conversão do dólar por real, algo acima de 400 mil reais por mês, o Vasco agora tem a obrigação de trazer pelo menos de dois a três bons jogadores que possam entregar mais daquilo que o cano entregava. Eu vejo que existe essa possibilidade, sim, até porque o problema do Vasco nesse ano não foi grana, porque a maior folha da série B não foi caracterizada na tabela de pontos. Então, o Vasco agora, com esse espaço da saída do cano, da sua folha de pagamento, tem a obrigação de ir ao mercado e trazer pelo menos dois, três bons jogadores para suprir essa ausência do cano. E ele que seja feliz num outro clube que sempre representou muito bem a camisa do Vasco. Além da análise do Jean Faísca, eu fiz uma pergunta, uma enquete no meu Twitter pessoal, arroba emerson__rocha, pode lá me seguir, e eu fiz essa pergunta para a galera que está participando por ali. Será que a saída de German Cano pode ser considerado mais um erro dessa atual gestão do Vasco? Muita gente participou, você está vendo o resultado aí na tela, e eu refiz essa mesma pergunta para três grandes comentaristas, olha, peso grande aqui no Bom Dia Gigante, e eles vão responder agora. Primeiro, Rafael Marques, André Schmidt, o André Garoni, e também Fernando Campos. Confira. Bom dia, Emerson. Um abraço ao pessoal conectado com a gente aí no Atenção Vascaínos. A resposta é sim, mas não pela saída em si, mas pelo cenário que se criou ao longo desse ano, e também um pouco do ano passado, na medida que o Vasco não cumpriu seus compromissos, não pagou o que devia, e aí gerou aí um passivo grande com o jogador, que acabou, via de regra, né, se transformando aí nesse cenário de insustentabilidade para que ele permanecesse em 2022. É uma pena, né, eu acho que o Vasco perde uma referência dentro de campo, é bem verdade que não fez um bom segundo semestre, já viveu fases, né, tecnicamente falando, melhores do que essa, perdeu pênaltis importantes, né, principalmente esse recente do jogo contra o Guarani, enfim, não foi aquele jogador que a gente sabe que ele pode ser, mas para você perder um jogador como esse, o ideal seria ter outro na agulha, e o Vasco não tem. É preciso primeiro entender o que vai ser o futebol do Vasco em 2022, e esse entendimento só será viável a partir do momento em que o clube tiver um novo diretor executivo, gerente, enfim, não importa a nomenclatura, alguém que comande o futebol do Vasco. Na prática, dá para dizer sim que é mais uma bola fora dessa diretoria, só que é preciso entender qual será o tamanho do orçamento, e o impacto que, o esforço que o Vasco faria para a manutenção do cano, que tipo de reflexo isso teria na economia do clube, Emerson? Eu não acho que seja um erro da diretoria liberar o cano, porque não é uma questão só de se o cano é bom ou não, é uma questão de custo-benefício. O cano tem o maior salário da Série B, muito provavelmente o maior salário da Série B, mas não teve o melhor desempenho da Série B, muito longe disso, nem se a gente for analisar só os atacantes, o cano aparece talvez nem no Top 5 dessa Série B, e não acho que tenha sido casual, só um momento ruim do cano, e também não seja uma questão do cano ser ruim, na verdade é uma questão de característica da Série B, a Série B é uma competição mais física, e na Série B o Vasco vai enfrentar muito mais times fechados do que enfrentava na Série A, é natural, o Vasco muitas vezes na Série A jogava de maneira reativa, e o cano enfrentava defesas mais abertas, as defesas estavam fazendo a transição, estavam mais desorganizadas, e ele podia usar o que ele tem de melhor, que é a explosão, aquele ataque no espaço do último homem, ali no último zagueiro, entre o último zagueiro e o atacante, para conseguir chegar e não toque, fazer seus gols. Na Série B é diferente, na Série B como você enfrenta defesas mais fechadas, a tendência é que ele tem que sair mais para ajudar na construção, ele quando estiver dentro da área vai ter sempre mais de um jogador próximo dele, então o corte é mais fácil. O que os times fazem normalmente para diminuir isso? Você usa o jogo aéreo, então você olha para a Série B, você vê Navarro, Léo Gamalho, Edu Dubruschi, próprios jogadores de lado de campo com Alif Manga, Copete, Yuri Castilho, o De La Torre que é centroavante, jogadores que são mais altos, tendo mais sucesso na Série B do que o cano, não só mais altos, mas mais fortes. O próprio Daniel Amorim muitas vezes mudou mais o jogo, foi mais perigoso do que o cano no jogo, usando o seu jogo aéreo, então essa alternativa o Vasco não tinha com o cano, e isso acaba dificultando muito para o time e para o próprio jogador. Fala galera do Atenção Vascaínos, um prazer estar participando aqui de novo do programa de vocês e acho sim que tem um erro claro da gestão atual do Vasco na saída do Germancano. O erro é muito simples, o principal erro, o Vasco não subiu para a Série A, a permanência na Série B é que gerou a saída do Germancano, se tornou um atleta inviável financeiramente, um atleta que tem a sua valorização dentro do mercado e aí de fato o clube ficou de mãos atadas para seguir à frente com a negociação de permanência. Então assim, a patética temporada do Vasco, os erros de planejamento no futebol da última temporada, que acabaram gerando essa saída. Então tem um erro sim que não dá para tirar a culpa da diretoria. Acho que era um jogador que tinha uma história muito bonita no Vasco, construindo desde o ano passado, conseguiu números expressivos, foi sempre muito subaproveitado com equipes fracas, pouca criação para ele, apesar de ter ficado marcado com dois pênaltis importantes, mas vai fazer falta, vai fazer falta e a direção fracassou no futebol e com isso o barco afundou e Germancano se foi. Então tem um grande erro sim da direção. Muito obrigado pelo convite, um grande abraço. E agora aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco já dispensou oficialmente oito jogadores. São eles, o lateral Zeca, os zagueiros Valber e Hernando, os volantes Andrei, Michel e Rômulo, além do atacante Léo Jabá e o centroavante Germancano. Essa semana e nos próximos dias devem ser definidas as situações de outros quatro jogadores. Marquinhos Gabriel, Morato, Vanderlei e Leandro Castan. E olha, a parceria entre Vasco e Banco BMG vai dar um novo fruto. Ontem, essa marca Vasco BMG chegou a 15 mil novas contas abertas. Com isso, o BMG garantiu uma van exclusiva para a base do Vasco. E as meninas do time sub-16 do Vasco fizeram ontem a sua estreia na Liga de Desenvolvimento que está sendo realizada em São Paulo. O time do Vasco venceu a Chapecoense por 4x1. A segunda partida será realizada na quarta-feira, às 2 da tarde, contra a Ferroviária. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador. Shopping Bar Square, 3.555, lojas 120 e 121. Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada. Grande variedade de relógios importados e nacionais. Relogioeiro no local. Troca de bateria e pulseira. Conserto de todas as marcas de relógio. Joias ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, três informações muito importantes. A primeira sobre reforços. O Vasco está trabalhando em muito sigilo em relação aos nomes indicados e também solicitados pelo técnico Zé Ricardo. Que mesmo de longe já começa a dar seus pitacos em relação ao elenco atual e também aos jogadores que podem chegar visando a temporada 2022. E essa relação do técnico Zé Ricardo indicando mesmo de longe já dá para se ver na sua comissão técnica. Até porque está praticamente fechada a comissão técnica do Vasco para 2022. Além do treinador, chegam ao Vasco dois auxiliares técnicos, um preparador físico e também um auxiliar de preparação de goleiros. São eles. Você está vendo aí na tela. O primeiro é o auxiliar técnico Kleber dos Santos, que já trabalhou no Vasco com o próprio Zé Ricardo e que estava com ele no Catar. O auxiliar dois será Sandro Gomes, que estava no Flamengo e também já trabalhou até em seleção brasileira de base. O preparador físico será Fábio Eiras, que estava agora no Botafogo e que já trabalhou também em clubes como o Atlético Paranaense. O auxiliar de preparação de goleiros será Alberto Quitetti, que também já trabalhou no Vasco junto com o Carlos Germano há pouco tempo e também vem para trabalhar com o atual preparador de goleiros, o Daniel Crisel, que continua no clube. Além desses, Carlos Brasil está muito perto de ser anunciado como diretor técnico e o coordenador tem tudo para ser o ex-goleiro Fernando Praes, que deve chegar na semana que vem ao Brasil, ele que está fazendo viagem à Europa. Já a situação do executivo de futebol deve ser fechado nos próximos dias. Alguns nomes começam a ser ventilados e um deles voltando. Trata-se de Anderson Barros, ele que ainda é o executivo de futebol do Palmeiras, mas olha, porque ele é a primeira opção da diretoria. A vontade do Vasco está mexendo com a cabeça dele, até porque ele vinha sofrendo pressões no Palmeiras e só teve a manutenção no cargo após a conquista da Libertadores. Barros pode ficar com o pé atrás em relação ao Palmeiras, tudo por conta da instabilidade no cargo em razão de qualquer insucesso, já que as pressões já vinham antes da conquista da Libertadores da América. Ou seja, é uma possibilidade muito difícil, mas nada impossível. Vamos esperar as próximas horas ou os próximos dias para o Vasco fechar o novo executivo, até porque precisa de urgência para quem vai assinar as contratações visando 2022. Ufa, 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 que bom dia gigante. Foi esse do jeito que você gosta, cheio de informações, opiniões e, claro, contando sempre com a credibilidade do canal Atenção Vascaínos, que faz jornalismo sério, com qualidade, do jeito que você gosta, do jeito que você merece. Então eu peço apenas para você que chegou até aqui e ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, inscreva-se no canal. Eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito com o canal Atenção Vascaínos. Deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe, porque ajuda bastante. Tem também o nosso segundo canal, não conhece? O card está passando aqui em cima do nosso Ave Mais, do nosso Acorda Vascaínos, está muito interessante. O Valdir Bigode falando sobre a saída de Irmancano do Vasco. Está muito legal, com certeza você vai gostar bastante. Grande abraço, ótima terça-feira, a melhor de suas vidas. Eu volto amanhã, aqui no Bom Dia Gigante e lá também no canal Ave Mais. Grande abraço, estamos juntos, valeu, fui! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí